O cerco está se fechando contra o golpista e corrupto Jair Messias Bolsonaro. Nessa sexta-feira, dia 11, a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente após apontar que ele utilizou a estrutura do governo federal para desviar joias de alto valor presenteadas por sheiks autoridades sauditas. Além da quebra dos sigilos, a Polícia Federal também pretende tomar o depoimento do Capetão e de outros suspeitos de envolvimento nessa enorme trambicagem. A decisão sobre os pedidos cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o STF. Alexandre de Moraes foi quem expediu os mandatos de busca e apreensão contra os envolvidos nessas negociadas. Os alvos da operação da Polícia Federal nesta sexta-feira foram o general da reserva do Exército, Mauro Lourena Cid, pai do ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro, o advogado da Famiglia Bolsonaro, Frederica Sef, e Osmar Krivillat, tenente do Exército, que atuou também na ajudância de ordens do ex-presidente. Esses três. Segundo o relatório da Polícia Federal, apenas três presentinhos desviados totalizaram quase 900 mil reais. Cerca de 588 mil reais de um kit joias com o relógio da marca Shopart, que foi colocado à venda em uma leiloaria de Nova York, e 330 mil reais em dois relógios, sendo um Rolex, que chegou a ser vendido, mas depois teve que ser recomprado para devolução ao patrimônio público. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o relatório da PF aponta indícios de que alguns presentes recebidos por Jair Bolsonaro em razão do cargo teriam sido desviados sem sequer ter sido submetidos à avaliação do GAT-GPPR, que é o Gabinete de Documentação da Presidência da República. Em um dos trechos, a PF, a Polícia Federal, descreve a existência de um áudio que o ex-faz-tudo, Mauro Cid, relata que, em 18 de janeiro deste ano, a existência de 25 mil reais, cerca de 122 mil reais, em posse do seu pai, general Mauro Lourena Cid, possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro. Na mensagem, Mauro Cid deixa evidenciado o receio de utilizar o sistema bancário formal para repassar o dinheiro ao ex-presidente e, então, sugere entregar os recursos em espécie por meio de seu pai, prossegue o relatório da Polícia Federal. Em outro áudio, o tenente coronel, o ex-faz-tudo, afirma tem 25 mil dólares com meu pai, meu pai está querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente, e aí ele poderia levar o dinheiro, entregar em mãos, mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Olha a trambicagem. As investigações da Polícia Federal ainda apontaram que Jair Bolsonaro e sua equipe utilizaram um avião presidencial, o avião da FAB, em 30 de dezembro de 2022, para retirar do Brasil vários bens de elevado valor. Levados para os Estados Unidos, na fuga do ex-presidente, na sequência eles foram encaminhados para lojas especializadas em venda e leilão de objetos nas cidades americanas de Miami, Nova Iorque e Hillel Grove. O relatório ainda cita outro voo da FAB, em que presentes foram levados para o exterior, em junho de 2022, quando Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a Cúpula das Américas. Diante de tantas provas, de provas tão contundentes da Polícia Federal, que justificam o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal, a situação do Jair Bolsonaro, do capitão, vai ficando cada vez mais desesperadora. Não é para menos, e ele pode tentar outra fuga, não é para menos que nessa sexta-feira, nessa mesma sexta-feira, dia 11, os deputados Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, e Jandira Feghali, do PC do Rio de Janeiro, requisitaram a retenção imediata dos passaportes do ex-presidente Fujão e da ex-primeira-dama, a Micheque Bolsonaro. Segundo matéria de Mônica Bergman no site UOL, a demanda foi apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal e à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas. Aspas, os parlamentares justificam que a medida é necessária diante das graves denúncias de que Bolsonaro teria utilizado a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor oferecidos a ele por autoridades estrangeiras. O extravio internacional de presentes oficiais por meio do avião presidencial, no mesmo voo que transportou o ex-presidente para fora do Brasil, no dia 30 de dezembro de 2022, possibilitou, conforme a informação da Polícia Federal, a venda ilegal de bens pertencentes ao Estado brasileiro. Há fortes indícios que os valores obtidos com a venda do Rolex e outras movimentações serviram como fonte de financiamento para o golpe contra os três poderes da República, no dia 8 de janeiro, e para o enriquecimento ilícito do ex-presidente da República. A Polícia Federal indica ainda a venda de várias joias novas, não apontadas nas investigações anteriores. Argumentam os deputados Rogério Jandira no ofício. O cerco vai se fechando. Jair Bolsonaro, pedido de retenção do passaporte, pedido da Polícia Federal de quebra de sigilo bancário e fiscal. Daqui a pouco já tem um pedido de prisão preventiva contra o fascistóide, o fascistão, o capetão. A conferir.